Uma pessoa que não tem humildade não consegue levar aquilo que necessita fazer. Afinal de contas, uma pessoa humilde é diferente de uma pessoa subserviente. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa, que se humilha, que se enfraquece. Ao contrário, uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, sabe que não é a única que sabe, sabe que é outra pessoa, sabe que ela não sabe, sabe que ela é outra pessoa, nunca saberão tudo que pode ser sabido. Humildade é um sinal de inteligência. Não é casual que Sócrates, há 2.500 anos, tenha enunciado uma expressão que parece óbvia, não é? Ao dizer, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, ele não estava dizendo, claro, que ele nada sabia de fato, porque isso seria fingir humildade. O que ele estava dizendo, e isso vale para você e para mim, é que ele nada sabia por completo, nada sabia por inteiro, nada sabia que só ele soubesse. E, portanto, é uma expressão de inteligência, saber quando não se sabe. Desse ponto de vista, é claro, a humildade no trabalho pedagógico escolar, ela é um componente fortíssimo da nossa condição de crescimento. Se nós observarmos, uma pessoa humilde é aquela que, se sabendo pequena, pode crescer e ela cresce com os outros. Nessa situação, a humildade, ela é uma virtude, ela é uma trilha virtuosa. E essa trilha virtuosa tem que nos levar com outras e outros. Há algo que entenda o esforço que o coletivo tem de ter para que haja, de fato, um patamar superior daquilo que a gente deseja. O humilde, a humilde não é quem é pequeno, é quem, se sabendo pequeno, cresce. Isso é humildade. Paulo Freire, um dia, ao produzir a pedagogia do oprimido, e veja bem, não é pedagogia para o oprimido, não é pedagogia com o oprimido, é a pedagogia do oprimido. Você sabe que uma coisa na vida é falar sobre algo, outra coisa é falar de algo. Por exemplo, eu nunca alfabetizei uma criança, por isso eu não posso falar de alfabetização, eu posso falar sobre alfabetização. Eu nunca fui objeto de racismo, por isso eu não posso falar de racismo, eu posso falar sobre racismo. Desse ponto de vista, eu não consigo, eu, Cortella, falar do oprimido, tal como Paulo Freire o fez. Afinal, Paulo Freire não só escreveu sobre isso, mas ele vivenciou essa questão. Quando ele, menino, ainda na escola, perdeu tudo com a família e foi viver na Casa Amarela do Recife, em meio àquela pobreza toda, ele sabia do que ele estava falando, do tipo de escolaridade, de humilhação, da ausência de condições de vida e moradia. Portanto, a pedagogia do oprimido tem um subtítulo magnífico. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam reciprocamente em uma relação mediatizados pelo mundo. Essa é uma das frases menos compreendidas de Paulo Freire, porque algumas pessoas lá olham só a primeira parte, que é ninguém educa ninguém. Claro que se ele dissesse isso, seria algo que ele nunca foi, que era tolo. Paulo Freire nunca disse, ninguém educa ninguém. Ele disse, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Isto é, ninguém é só educador e ninguém é só educado. Nós nos educamos reciprocamente em uma relação de convivência e o mundo faz a ponte entre nós. Nesta hora, a gente sabe, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Por isso que mesmo quem está em atividade de direção, está em nível de gestão, sabe o quanto que tem de aprender. Tem de aprender com humildade, com inteligência, com capacidade, mas acima de tudo com aquilo que anima na escola, que é a alegria da partilha, a possibilidade de uma convivência que eleva a vida. Uma escola, ela é uma instituição na qual nós temos a capacidade de partilha. Portanto, uma escola na qual posso imperar dois princípios. O primeiro deles, quem sabe reparte. Segundo, quem não sabe procura. Essas são trilhas virtuosas. Quem sabe reparte, isto é, generosidade mental. Quem não sabe procura, ou seja, humildade intelectual. Mas tem uma terceira, que é coerência ética. Isto é, praticar o que ensina. Não apenas ensinar o que sabe e procurar o que ignora, mas também praticar o que ensina. E se nós ensinamos no nosso dia a dia que a escola é um território de convivência, um território de formação, um tempo reservado na nossa vida, para que a gente seja capaz de elevar essa própria vida, evidentemente que nesta hora, nessa própria condição, a escola, ela se constitui como uma estrutura que, evidentemente, não tem só paredes, ela não tem só um lugar onde ela se realiza, ela não é só uma geografia pedagógica, mas a escola, ela é a conjunção, exatamente, dessa partilha de histórias, de experiências, de sonhos, de desejos, de agonias, de alegrias, de tudo aquilo que nos coloca numa rota que é absolutamente especial, não porque sejamos nós a fazê-la, mas porque uma sociedade que não tem uma escola compromissada no dia a dia, com a capacidade de aprender o que é necessário, para a gente fazer melhor aquilo que a gente faz, essa escola nega a si mesma. Por isso, perderia coerência ética. Volto eu, generosidade mental, coerência ética e, ao mesmo tempo, humildade intelectual. Três trilhas virtuosas para a gente fazer aquilo que é aprender a viver, aprender a partilhar, partilhar a vivência e, ao mesmo tempo, vivenciar a partilha. Do ponto de vista etimológico, a ideia de docente tem um prefixo que é doc, que significa aquele que leva. E discente, diz que D-I-C-E-S-C, é aquele que é levado. Docente é quem leva, discente é aquele que é levado. Disciplina, discípulo. É curioso, porque nenhum e nenhuma de nós é só docente. Nenhum e nenhuma de nós é só discente. Por exemplo, na minha carreira, naquilo que a gente tem de magistério, imagine o que eu já aprendi com as minhas alunas e alunos. Não só aprendi, ensinei também. Essa é uma das minhas tarefas. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi valores que eles estão convivendo, aquilo que é novo num mundo de mudança veloz, aquilo que faz com que a gente não fique ultrapassado, novos modos de interpretar, outros olhares sobre a própria realidade, novos desejos e sonhos. Por isso, dispensar o aluno como se ele não fosse fonte para conhecimento é uma tolice que nem você e nem eu queremos praticar. Nós temos novas gerações que têm grandes coisas. Eles têm senso de urgência, mobilidade, instantaneidade, simultaneidade, conectividade. São nativos digitais. Estão num mundo onde há um movimento muito mais apressado até no cotidiano. Nem sempre ele é mais veloz, às vezes ele é mais apressado. Ora, nós, docentes, de maneira geral, fomos formados numa outra estrutura, o que significa que nós temos de aprender com eles também como é que se dá essa relação amistosa com o mundo digital, mas sem submissão a esse mundo. Afinal de contas, duas coisas são perigosas no nosso dia a dia na escola. A informatofobia, isto é, o pânico em relação ao mundo digital, e a informatolatria, a adoração da tecnologia, como se ela fora o único caminho. Nesta hora, nossos alunos e nós, docentes e discentes, convivemos numa contemporaneidade em que o digital faz parte, mas não pode nos dominar, mas não pode ser esquecido também. Paulo Freire usava uma expressão magnífica, que era a ideia de se fazer da educação uma atividade emancipatória. O que é emancipar? Até do ponto de vista etimológico, há uma curiosidade nisso. Emancipar, se a gente traduzir os termos, significa tira tuas mãos de mim. Ex, para fora, manos de mão, cápere de segurar. Ex, manos cápere, isto é, emancipar, significa tira tua mão de mim. Em outras palavras, me deixa ser livre. Claro que não é um livre como soberano. Há uma diferença entre autonomia e soberania. Uma pessoa autônoma é aquela que faz o que está no campo da sua liberdade. Uma pessoa soberana é aquela que faz o que quiser, independentemente dos outros existirem. A missão da escola, você sabe, eu sei, é formar pessoas de qualquer idade, que sejam cidadãos autônomos, que não desejem a soberania, que consigam viver usando a ciência como uma ferramenta de liberdade coletiva e usando a sua capacidade de inteligência para fazer com que a humanidade se eleve, em vez de se diminuir. Desse ponto de vista, a tarefa da escola é cuidar. Cuidar da nossa história, cuidar dos nossos desejos, impedir a desertificação do futuro e a esterilização dos nossos sonhos. A tarefa da escola, mas não é só dela, é fazer com que a gente seja mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto